Fernando de Noronha está sob ameaça. O governo federal agendou para o dia 7 de outubro um leilão de bacias sedimentares de petróleo e incluiu a bacia Potiguar, que envolve o arquipélago de Fernando de Noronha. É uma grave ameaça que pode colocar em risco todo o equilíbrio ambiental do arquipélago, que é patrimônio natural da humanidade. O governo de Pernambuco envidará todos os esforços para retirar essa bacia desse leilão. O ICMBio já identificou que é temerária essa inclusão por não ter sido feitos os estudos e disse isso ao Ministério das Minas e Energia e o Meio Ambiente. Por isso, não permitiremos que esse leilão seja realizado ameaçando Fernando de Noronha.